Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios e tesas como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar e te adorar eu quis sustentar A pedir fé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meio a ter